Hora do recado do Telespectador. Colocou aí, ô Panterinha, pra mim aí a frase que tá ficando agora? Não, essa aí é do WhatsApp, ficou bacana. Vem interagir com a gente no nosso WhatsApp. Aquela outra do apresentador lá, fizeram uma frase nova, você viu? Põe a da... Hã? Siga o apresentador nas redes sociais. Vamos aplaudir. A edição tá dando show, né? Põe agora o... Não, os câmeras precisam ser seguidas, não. Ninguém sabe quem é câmera, não. Vocês dois já sabem porque eu falo o nome do César aqui, senão vocês não eram nem pra existir. É. Hã? Para, ô câmera 1. Coloca pra mim aí o número do WhatsApp. 9? 9, 9, 11, 99, 1, 99, 101. Ah, lá, 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 lá. D-d-d-33, 99, 11, 14, 43. Pronto. Fala engatilhado. Vem interagir com a gente no nosso WhatsApp. É, o recado do telespectador parece que quer ver só. A força nos faz grandes guerreiros. Mas a fé nos transforma em grandes vencedores. Boa tarde, Nico. Passando pra deixar essa linda mensagem a todos do VG e dizer que esse programa é show. Só cinco, gente. Cinco. Isso. Que Deus continue abençoando e cuidando de toda essa equipe. Aqui é a Elane do Vila Rica. Obrigado, viu, Elane. Deus te abençoe. Tamo junto. Gostei dessa mensagem aí. Próxima. Ah, importante isso aqui. Nico, boa tarde. Diz ela, Marcela Maria, Barbosa Assunção. Hoje é aniversário da minha melhor amiga. Ué, não é mãe dela, não? Hã? Ela falou comigo, hoje é aniversário da minha mãe. Agora é um negócio de amiga. Achei que era da mãe dela. Hoje é aniversário da minha melhor amiga. Hã, hã, hã. Minha mamãe. É amigo ou é mãe? Pode ser amiga e pode ser mãe. Obrigado, Nico. Minha mamãe, Rosália. Mais conhecida como Dona Dália. Ou do Rú. Para os mais próximos. Agradeço a Deus todos os dias por ser filha dessa mulher. Que além de ter um coração lindo, é a melhor pessoa que conheço. Depois de mim, né? Hã? Viu falando que eu sou a melhor pessoa que ela conhece, agora é a mãe dela. Hã? Agradeço a Deus todos os dias por ser filha dessa mulher. Além de ter um coração lindo, é a melhor pessoa depois do Nico que eu conheço. Deus te abençoe sempre, mãe. Obrigado por ser a melhor em tudo. Por ser meu maior exemplo. Te amo, melhor mãe do mundo. É... A Dona Rosália. Na formatura de jornalismo. Mas ela já tinha vindo antes na formatura de publicidade e propaganda dessa mesma garota, Marcela. Parabéns pra ela. Hoje tem festa lá em Paulistas. Já foi lá? Tem que ir lá. Ah, lá é bom. Tem um queijo lá, né Marcela? Nunca trouxe um queijo pra mim de lá. Eu estudei com a Marcela três anos. Hã? Nunca me deu um queijo. Beijo pra sua mamãe. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Paz e graça. Sorriso é barbosa de Teó. Teó é toflotone, você sabe, né? É. Quero desejar a você e toda a equipe um excelente final de semana. Aí sim, hein? Que o Céus continue preservando você. Limpando o seu caminho. Aplanando sua estrada. Hã? Será que tá? Que denite, rapaz. Denite. Eu não tenho sítio não, Lamoninha. Tá falando da estrada da vida, rapaz. Você... Ó. Que o Céus... Que o Céus... Deus, né? Continue preservando você. Amém? Limpando o seu caminho. Show do Cumbaca. Deu falar isso aí? Zói gordo. Zói de gordura. Aplanando sua estrada. Deus tem milagres inéditos pra ti e tua casa. Aí, ó. Ô, Rízia. Eu entendi sua mensagem. É que eles ficam me atrapalhando aqui. O câmera 1 e o câmera 2. Cujos nomes não vou declinar. Oi, Nico. Boa tarde. Obrigada por fazer meu horário de almoço mais feliz. Hoje fiquei até bonita tirando a fotinha com você. Você ficou linda, porque... Você ficou linda. A parte que tá aqui sobre você ficou exuberante. Que homem. Hã? Homem único. Olha que homem que tá aparecendo. Por que eu tô com cara feia daquele jeito... Ô, Rafaela! Você tira outra foto aí. Tira outra foto aí, Rafaela. Agora. Isso. É. Deus te abençoe sempre. E abençoe toda a família e equipe. Rafaela. Eu tenho um amigo que só tira foto assim, ó. É a pose clássica dele. É o País. Beijo pra você! Ô, retrato do Cunha. Alô, Cunha! Eu dei a dica. Agora eu posso mostrar. Falei, eu sei que não conhece essa região de Valadares. Chega ali no Baixo São Paulo. É atrás ali do Parque de Exposições. Você posiciona o seu corpo exatamente aqui, ó. E faz a foto. Vai ficar top. Boa tarde, Nico! Estamos juntos. Fechando a semana. Todos os dias, de segunda a sexta-feira. Deus te abençoe. Tamo junto. Meu abraço a todos do BG. Que são nota mil. Abraço do Nogueira. Edinaldo. Tamo junto. Olha lá onde ele deixa o controle, ó. Viu? Foi no balanço geral e o controle. Some de perto de mim. Papai tá no controle, rapaz. Próxima! Oi, Nico. Sou o Gustavo do Vila-Bretos. Eu e minha família estamos ligadinhos no BG. Parabéns por esse jornal sensacional. Manda um abraço pra minha mãe, minhas avós, Melri e Cristina. E pra minha tia, Milena. Elas não perdem o BG. Você anota mil. Um abraço a todos. Nico, hoje tem dancinha, hein? Eu acho que não tem, não. Eu vi isso conversando lá. Sei o que, não sei o que. Tchau, tchau. E aí